Hoje eu vou ensinar vocês como ganhar 100 reais por dia com o dropship, beleza? Cara, no mínimo você vai fazer 100 reais por dia, cara, no final do mês é 3 mil reais, beleza? Então segue o vídeo, viu? Que o vídeo tá bom demais! Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao programa do Mito Drop. Hoje eu vou ensinar vocês como ganhar 100 reais com o dropship em 2020, beleza? A aula passada foi como criar uma loja online, beleza? Onde você criou sua loja, tá toda configurada, onde ela vai ficar gratuita até 50 vendas. Cara, se tu fez 50 vendas, você vai ter dinheiro sim pra usar em Facebook Ads, pra você também usar em, como posso dizer, pagar o plano futuramente, beleza? Primeira coisa, Lauro, como é que eu vou fazer pra ganhar 100 reais por dia? Quais são as fontes? Cara, existe várias fontes. Uma delas é Facebook, tem OLX, tem Mercado Livre, tá bom? Tem a Magalu, né? Que são o Marketplace. Mas nosso foco hoje é o Facebook, cara. Eu tenho aluno que quando eles começaram, eles não tinham grana pra investir em Facebook Ads. E o que foi que fizeram? Disseram, não, eu vou aqui pra raça, eu quero vender no 1x1. Eu quero ver se eu sou um bom vendedor indo no 1x1. Então eles foram nos grupos, esta tarde que eu vou ensinar você aqui, beleza? De como você fazer. E, cara, eles faziam, tipo, 500 reais de lucro por dia, entendeu? Sem investir 1 real em tráfego. Eles pegavam, às vezes, um produto, tipo, que vende. Um produto que tem demanda. Quando um produto tem demanda, relógio. Ele pegou ali o smartwatch, né? E vendia ali pro 450, era o IW8. Um relógio que é, tipo, a cópia fial do Apple Watch. Cara, eles vendiam muito bem ali no 1x1, conversando com o cliente. Trazia o cliente pro WhatsApp. E a conversão via do WhatsApp, né? Lembrando que esse método aqui não é escalável, né? Porque você vai estar ali gastando o seu tempo. Então não é escalável. Mas dá pra levantar uma boa grana ali pra você ganhar, tipo, 3 mil reais no mês. E hoje eu vou ensinar aqui a estratégia que é muito boa, beleza? Primeira coisa, você vai ter que entrar, né? Aqui eu tenho uma loja. Você vai ter que escolher primeiro um produto, né? Eu escolhi esse produto aqui, cara. Vai ser um removido de espinha. Foi meu primeiro produto a faturar 100 mil reais, né? Então é um produto muito bom. Porque jovens tem problema com espinha. Pessoas mais velhas também tem. Então é um produto que não satura. Todo tempo pessoas vão ter problema com acne. Entendeu? Então o que é que vamos fazer aqui? É... Vamos lá. Eu vou vir aqui e eu vou num grupo na sua cidade. Veio num grupo na sua cidade. Eu vou entrar aqui no Feira da Troca Arapiraca L. Ok? Então olha só. Um grupo tem 75 mil pessoas. Tem esse outro grupo aqui com 120 mil. E tem vários grupos. Olha só. Você tem que procurar produtos que tenha demanda. Ok? Não tem essa de... Laura, eu quero ir contar um produto vencedor. Tudo se vende. Tudo tem uma demanda. Se você chegar e botar pra vender um relógio de LED, ele vende do mesmo jeito. Esse relógio aqui, ele custa... Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. 3 reais. Cara, muita gente vende por 50, 60 reais. Se você botar esse relógio pra vender, você vende. Beleza? Só que tem estratégia pra você saber vender esse produto. Tá bom? Vamos lá. Então, eu tô aqui nesse grupo. E o que é que eu vou vender hoje? Cara, eu quero vender o removedor de espinha. Né? Então, você tem que criar uma copy. Né? A primeira copy, cara... A primeira coisa, quando você for vender um produto, você tem que botar já a solução. Né? Porque as pessoas, elas compram a solução, não compram o produto. Ninguém quer saber o produto. Ela quer saber se o produto vai resolver o problema dela. Então, aqui, você vai botar aqui, ó. Diga adeus às acnes de uma vez. É... Olha só. De uma vez por todas. Cara, se tu botar isso, é... O que é que vai acontecer? Tu já tá pegando na dor do teu cliente. Beleza? E aqui, você pode botar assim. Você tem... Olha só. Você resolva... Aqui, tu vai botar as objeções. Resolva problemas de... Você pode botar acnes, esporão... Eita, esporão não. É... Como chama? Cravo, né? Cravos. Oleosidade. Aí, você bota... Tem problema... Você tem... Você tem esses... Problemas aqui. Problemas aqui. Eu tenho... A sua... Solução. É simples, cara. Né? Você vai ter que botar uns emojis. Você vem aqui no Facebook. Né? Emojis do Facebook. Olha só. Então, temos a nossa loja. Escolhemos aqui o produto. Então, aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Uma cara de uau. Beleza? A remoção de acnes. Ó, diga adeus. Talvez por todas. Resolva problemas de acnes, pineal e oleosidade. Você tem problema... Aqui, ó. Resolva problemas de acnes, cravos, oleosidade. Você tem esses problemas aqui. Eu tenho a sua solução. E aqui, serve para deixar bem claro. Frete grátis para todo o Brasil. Você também pode entrar em grupos de cidades maiores. Como? São Paulo. Entendeu? Frete grátis para todo o Brasil. Feito isso, o que você vai fazer, Lauro? Eu vou anunciar nesse grupo e eu vou anunciar no Marketplace do Facebook. Beleza? Aqui, vamos pegar aqui essa opçãozinha aqui. Olha só. Cara, tem um aluno que hoje, cara, ele fatura tipo seis mil reais, sete mil com dezesseis anos com essa estratégia. Entendeu? Com essa estratégia que eu estou passando aqui para vocês. Diga adeus. Acnes de uma vez por todas. Você resolveu problemas de acnes, cravos, você tem problema com isso aqui? Eu tenho a sua solução. Frete grátis para todo o Brasil. Cara, imagem. Pega uma imagem caseira. Lauro, o que seria uma imagem caseira, cara? Seria uma imagem bem chamativa do produto. Olha só. Deixa eu ver a imagem chamativa. Aqui, ó. Imagem simples. Não use imagem com fundo branco. Olha só. Eu anuncio aqui no grupo. É, eu vou copiar essa cópia. Ok? Então, aqui você botou no grupo o local da sua cidade. Qual o próximo passo? O próximo passo é nós botar no marketplace em geral. Para anunciar para toda a cidade. Entendeu? Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai publicar. Aqui, ó. Publicar. Ele vai ser publicado no grupo Feira da Troca. Ok? Pronto. Vai botar no grupo Feira da Troca. Qual o próximo passo? Cara, o próximo passo é você botar nos marketplace. Facebook criou uma opção de vendas, né? O que é marketplace? Marketplace é um canal de venda, como Mercado Livre, como a Amazon, onde tem vários vendedores lá. O AliExpress é um, é um marketplace. Beleza? Então, você vai aqui, ó. Escolher o teu item. Olha só. Tem carro. Tem tudo que você quiser. Hobby, eletrônicos. Entendeu? Olha só. A galera aqui vende eletrônicos, né? Aqui a galera querendo vender roupas e acessórios. Deixa eu ver aqui que tem roupas. Roupa e acessórios. A galera ganha vida aqui nesses grupos do Facebook. Entendeu? Eles traz aquele cliente para o WhatsApp e faz a venda no um a um. Beleza? O produto é dropship. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai botar aqui, ó. Vender algo. Beleza? Esse aqui é um canal próprio de vendas. Um item para a venda. Olha só. O que você seleciona a categoria do que você quer vender, né? Vamos vender o quê? É um aparelho de... Deixa eu ver. De saúde. Deixa eu ver se tem algo relacionado à saúde aqui. É livros. Deixa eu botar aqui. Saúde. Beleza. Olha só. O que vocês estão aí vendendo. Removedor. Olha só. Removedor de acne. Removedor de acne. Removedor de acne. Aí você bota aqui já no título. Com frete grátis. Com frete grátis. Ok? Preço. Cara, bote... 99,90. Não. 99 reais. O que ele vai ver? É um removedor de acne. Pô, tá com frete grátis. Ok? Então, o produto, eu vou dar um exemplo. Ele custa 50, você vai estar ganhando 50 reais de lucro. Você ganha outro produto ali de lucro. Entendeu? E assim você vai ganhando dinheiro e você vai escalando. Você pode pegar o produto chique maior? Pode. Beleza? Você pode pegar um relógio W8. Que eu falei. O que relógio é, Laura? O relógio é Smartwatch. Vende muito. Venda produtos que tem demanda. Tá bom? Smartwatch W8. Esse relógio aqui, ó. Ele tá custando hoje 133. Tem jeito que vende 450. Ganha dois relógios ali. Beleza? Então, você vai vir aqui e vai botar o preço. Você vai botar a Piraca. Que é a sua cidade. E aqui você bota a foto. E depois você vai esperar só a galera te chamando ali. Beleza? Tu vai vir aqui, ó. Você escolhe a foto do produto. Como eu falei. Pegue imagens assim. Como fosse caseira. Vou dar um exemplo. Olha só. Essa imagem aqui. Passa a credibilidade. Essas imagens aqui. Se você for anunciar um relógio. Não use imagem que tem um fundo branco. Porque a pessoa posta vendo uma imagem com fundo branco. Ela tá vendo uma imagem ilustrativa. Se tu pega. Bota uma imagem e desce. Tu pega. Tu pega uma imagem e desce. Pô. Muito realista. Entendeu? Então, use imagens caseiras. Imagens caseiras vendem. Tá bom? Então, aqui você bota a descrição do teu produto. Deixa eu ver aqui. Você pode assim, ó. Deixa eu ver. Compra no cartão. Deixa eu ver. A remoção de espinha. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Uma cópia bem básica. Deixa eu ver. Tá bom? Tá bom? Só pra você anunciar. A remoção de novo é cravos. E bota aqui. Chame aqui no meu WhatsApp. Aí você bota aqui, ó. Entrega. Entrega em todo o Brasil. Com frete grátis. E você bota aqui o seu número. Entendeu? Vai dar um exemplo. O meu número é esse. Beleza? Então, saúde e beleza. Vai ter que avançar. Quando você clicar em avançar, tu vai anunciar no marketplace em todos os grupos que você está no Facebook automaticamente. Você pode anunciar no seu perfil, ok? No Mercado Livre Grande Caruaru, Nole X, Feira da Troca, Feira da Troca Lagoas. Então, não. Você pode anunciar no marketplace. Publicar. O que é que vai acontecer? Alguém, quando vê o teu produto, ela vai lá e vai entrar em contato com você. Olha só. Vou dar um exemplo aqui. Eu tava fazendo um teste nesse relógio aqui. Olha só. Faz muito tempo isso aqui. Fiz só um teste. E olha só. Muita gente chamando aqui, ó. Muita gente chamando. Olha. Olha só o tanto de gente chamando. Entendeu? Então, eu não quis vender aqui. Eu só tava fazendo teste. Vendo bateria externa. Vendo bateria externa para celulares. Olha. Isso aqui eu não tinha começado no drop. Olha só a data. Em 2018. Eu não tinha começado no drop ainda. Beleza? É... O que acontece? Eu tava querendo já vender. Mas... Eu não tinha, tipo, dinheiro pra comprar mercadoria. Eu tava querendo fazer drop daqui da minha loja aqui em Venecidade. Só que não deu certo. Não vendeu. Às vezes pelo custo do frete. Entendeu? Mas aqui, ó. 50 reais. Beleza? Tem sim, parceiro. Tudo se vende. O relógio é choque. Olha só. Tudo se vende. Venda produtos que tem demanda. O que seria produtos de demanda? Seria relógio? Seria um produto desse? É... Produtos que resolvem problema das pessoas. Tá bom? Então aqui no anúncio, ó. Anunciar em mais locais. Você pode clicar nessa opção. É... Tem, como eu falei, feira da troca. E você também pode imposicionar esse classificado. O que seria imposicionar esse classificado? Cara, quando alguém pesquisar ali por removidor de acne. Olha só. Tu bota... Olha só. Tu pode... Pega ali 13 reais. Olha só. 13 reais. O orçamento total. Cara, 13 reais por 3 dias ele vai alcançar 1.508 pessoas. Ou seja, você vai gastar 4,33 reais por dia. Esse anúncio é vinculado em 3 dias. Pô, e ele vai alcançar muita gente que vai ficar. Então ele vai alcançar muita gente ali e tu vai conseguir vender. Entendeu? Isso aqui, cara, é a fórmula do CESC. E tu vai fazer venda no 1 a 1. Como eu falei, o cara vai entrar com você, né? Você não tá anunciando com página, com teu perfil pessoal. Pô, não tem vergonha com o perfil pessoal. Você tá ali pra ganhar dinheiro. Beleza? Então você vai... O cara vai entrar com você e vai fazer a compra de você. Como ganhar 100 reais por dia? É, no mínimo, 100 reais por dia. Depende do tico do seu produto. Você, como eu falei, você pode vender esse relógio de LED aqui. Que ele custa 3 reais lá no AliExpress. Você pode vender por 50, 60 reais e vende muito. Isso aqui vende. Tá bom? Eu digo isso porque, cara, eu já vendi muito. Beleza? Eu usava no Facebook Ads. Mas, como eu falei, vende. Eu tenho alunos que faz 20 mil, 10 mil, com 16, 17 anos. Estão começando. Quando começaram sem grana e queria levantar uma grana, eu disse, não. Eu passo a estratégia aqui pra vocês. Só você aplicar o que tá aqui. Beleza? Então, cara, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. É uma estratégia muito boa pra você que tá ali. Quer ganhar dinheiro, levantar uma grana. O que é que você pode fazer também? Você pode entrar no AliExpress. Outro canal de venda, o AliExpress. Beleza? Você pode entrar no Mercado Livre. Tem como fazer drop no Mercado Livre? Tem. É escalável? É. No sentido ali. Porque você não tá investindo nenhum centavo em Ads. Beleza? Mas as pessoas vão procurar teu produto e você vende. Só que, Lauro. Beleza? Eu tô com meu produto, tô com minha loja. Eu quero vender. O que é que eu faço? Faço isso aqui. Vai dar certo? Vai. Beleza? Pega um produto em demanda. Pega um relógio. Pega um relógio de LED. Pega esse produto. Só uma coisa. Cara, tu tá passando o dia todo de mim na tua casa sem fazer nada. Mete bala aí. O povo vai chamar você. Imposiciona como classificado e tu vai vender muito. Beleza? Quando ele vendeu, faz o PID lá da China, tal. Explica direitinho que o seu estoque é todo na Ásia. Não se preocupa que você já vende há muitos anos. E você tem estoque na Europa. E os produtos chegam com 20, 15, 20, no máximo 30 dias. Só mandar ele esperar. Entendeu? Isso ele diz que é um produto exclusivo da internet. Onde ele não vai encontrar pra nenhum lugar com frete grátis. Entendeu? E aí você diz assim, mas como é que eu vou confiar em comprar com você? Você diz, ó. Eu, o Zan, a nossa empresa, trabalhamos com o mercado pago. O sistema mais seguro do Brasil de pagamentos. Se o produto não chegar na tua casa, cara, tu entra na reclamaçãozinha e abre a reclamação. Acabou. Beleza? Então ali você quebra a objeção de garantir o teu cliente. Uma coisa, leve ele pra o seu WhatsApp. Porque com o WhatsApp, tu tá sendo íntimo com o teu cliente. Entendeu? Tu tá sendo íntimo ali. Ele sempre vai estar informado quando o produto tiver o código de registro, você enviar com ele. E ali tu vai criando uma parceria. Ele pode comprar futuros produtos a você. E ele pode dedicar você a outras pessoas. Beleza? Se você gostou do vídeo, cara, deixa o like. Se inscreva no canal. Foi uma aula muito show de como ganhar aqui no mínimo 100 reais por dia com o Dropship em 2020. Beleza? É isso. Se você gostou do vídeo, é vídeo todo dia aqui no canal. Beleza? Amanhã tem vídeo. Depois tem vídeo. Todo dia vai ter vídeo. Beleza? É nóis. Falou. E tamo junto.